No Outro Olhar de hoje você vai conhecer pessoas que sofrem com a falta de condições para cuidar dos dentes. A produção é da ONG Turma do Bem. São 25 milhões de desdentados dentro do país. E nós temos uma população jovem que só vai incrementar esse número. Tentei, mas é caro demais. Contado eu tenho, mas a condição não dá. De dois e meio, cada dentro para pagar tudo. Só na parte de baixo, ficava em 725. E só? 280 reais? E o esposo ganha 600 reais? Eu caí, a boca sangrou, quebrou logo três pedaços. Aí quando eu come uma coisa quente, dói. Depois que eu perdi o dente, mudou quase tudo na minha vida. Todo mundo me xingando, assim. E eu comecei a chorar. Se você vai procurar um dentista, é caro pra caramba, pra povo mexer em um dente só. O Robert, ele tem o problema do dente assim, pra frente, né? E ele precisa de colocar aparelho. Todos eles têm problema do dente assim, de ser os dentes pra frente, né? E eles sofrem, não tem condições de tratar o dente dos quatro. E às vezes eu acabo não achando justo levar um e não levar o outro. Dentus, Ronaldinho, Banguela, Bavão, Antimônica, Coelho da Páscoa, Dentucinha. Não é só a questão da saúde e da cara em si, é a questão da autoestima daquela criança. Se nós nos colocássemos na vida, no lugar dessas pessoas que necessitam, que precisam, realmente acho que nós mudaríamos muitas questões.